Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que ande na escuridão e nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás recompensas dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda. Repita, nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará na minha casa. Porque os anjos darão ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás no leão e a cobra, calçarás os pés, o filho do leão e a serpente. Porquanto, tão encarecidamente me amou, também eu o livrei, poloei em alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Acalme o seu coração nesse momento, porque Deus caminha ao seu lado e quer tranquilizá-la. Ele manda te dizer que essas fases ruins que você está passando, está vivendo, estão acabando. E uma vida maravilhosa te espera. Mas você precisa agora passar por esse deserto sem desistir, sem abrir mão dos seus sonhos. Encare as suas batalhas atuais com muita força, com muita resiliência, com muita fé. Então, seja brava nesses novos desafios. Seja bravo, porque os desafios são finais. E se abrirão portas para a realidade que você tanto sonhou, essas portas irão se abrir. Sabe, Deus vai te derramar, vai derramar sobre a sua vida, alegria, saúde, abundância, sobre a sua família também, consertando aquilo que realmente estava totalmente errado. Alegrando você, mas você precisa confiar. Essa poderosa obra divina abrirá os seus caminhos para que você viva o que sempre desejou. É um presente. Então saiba aproveitá-la. Suas próximas lágrimas serão de alegria por você perceber que nunca esteve sozinha e que é filha do rei, é filha de Deus. E você cumpriu realmente aquilo que ele disse. Não desanime, tenha fé. Não desista. Agradeça desde já então, porque uma nova história, uma nova história está aguardando por você. Você crê nessa palavra. Escreva nos comentários abaixo desse vídeo o amém. Toma posse e viva intensamente as promessas de Deus para a sua vida, porque as suas próximas lágrimas serão lágrimas de agradecimento. Agora, seja você também instrumento de Deus. Compartilhe esta mensagem para abençoar ainda mais pessoas. Agradecimentos 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 Obrigado.